1ª Leitura Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Leitura da 1ª Carta de São Paulo a Timóteo Caríssimos, segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim o modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor Salmo responsorial Do nascer do sol até ao seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, que se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Evangelho Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazes o que eu digo? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Não existe árvore boa que dê frutos ruins. Nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamas, Senhor, Senhor, mas não fazes o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as ponha em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática. É semelhante a um homem que constrói uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.